Olha, eu nunca vi, eu nunca vi na minha vida, hoje é dia 17 do 9 de 2022, ó. Tava na chocadeira Ouvim, de Canário, e a gente viu que não tava na... já passou da data, né? Fizemos teste na água, com água morna, né? E não tinha sinal de vida. Aí fomos abrir pra ver, tava aqui, dois, ó, gêmeos, dentro de um ovo, ó, o ovo tá aqui, ó, ó, dois, ó, perfeito. Formadinho. Formadinho, ó, ó, eu nunca vi, primeira vez. Que legal, viu? Infelizmente a gente não tinha sinal de vida na água lá, na água morna, né? Então tinha aí, ó, dois filhotes de canário, tá o número dele aqui, o número 2. Formadinho, perfeitinho. Canário, CR, Mojimirim, ó. A gente vai divulgar isso aqui, porque é fantástico, fantástico. Beleza, Deus abençoe. Muito bonito.